Ratuna matata Isso é bebê Opa, eu sou desse time, não posso tirar o cara É aprender Ratuna matata Parumbai Parumbai O que é isso? É clã ward isso aqui Quase tudo clã Uma bala Um morto De pistola Uma bala de pistola um morto Que isso, ele ta muito pronto Opa, foi dois da pistola aqui Ai caramba Quase que eu morro aqui olhando pro Os caras digitando aqui Os paranauê Tira no meio Tira no meio Tira no meio Cris Caramba Opa Opa Vai pra Ixi 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 Vamos ver vermelho O cara acabou de nascer aqui O cara acabou de spawnar aqui no teu time Então é um cara novo Substituição Que isso? O cara fica vermelho durante um tempo Nem sabia velho Tô demônio aqui Entrando no time de ano Ai esse vagabundo Ah não Cris Ui ui uu Caramba Ui ui uu Ai que susto Opa Opa Headshot no cara que passou na frente ali É eu travei ele Ah fi velho Tinha o Cris ali Tinha o Cris ali Tinha o Cris ali ainda Vagabundo Ui ui uu O cara entrou na minha frente Cara caramba Cara carauuu Oi Oi bomba Vambora Ei bomba Cuidado 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 que tem vagabundo Aaaaah Eu sabia Eu sabia Eu tinha certeza Eu sempre apareceu Opa Opa tem gente ai Tem gente ai bomba Opa Opa Meu time mandou bomba Você mandou bomba Foi bomba plantar todo lado Bomba é nós plantando a bomba Vamo lá galera é bomba E agora é nós pulando E aqui indo para a bomba Tchurururu Bomba Vamo plantar a bomba Lá 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 E aí E aí E aí Olha só